Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, nosso amor não vai morrer Hoje aos céus Você é aqui comigo Hoje há por lá Dores pra te encontrar Hoje aos céus O que você me disse a Deus Cadê-me O beijo que você me fez Hoje aos céus Você é aqui comigo Hoje aos céus Hoje aos céus Hoje aos céus Feliz pra te encontrar Eu sei, eu sei, eu sei E te sorpreende Parabéns Um beijo que você me deu Hoje Ao céu Você é aqui comigo Hoje olhar Um mar Tones pra te encontrar Oh Você me disse a Deus E eu te disse não Você me disse a Deus E eu te disse não Oh Você me disse a Deus E eu te disse não E eu te disse não Você disse não E eu te disse não E eu te disse não Amém Eu te disse não